Salve aí quebrada, muito boa noite, como é que você está? Ou boa tarde, bom dia, não sei que hora você tá vendo esse vídeo Isso aí galera, se você gostou muito desse vídeo aqui Esperar o caminhão passar Você já deu o like com a gente aqui que eu tô ligado Então muito obrigado, eu agradeço muito A presença de vocês faz muita diferença aqui Pra você que fica aqui até o final, mano Que gosta daquela mensagem É o seguinte, o bagulho é muito louco, certo? Aqui na quebrada nós estamos aí desenvolvendo um proceder de desenrolar E nós estamos atrás do barato aí, entendeu? Se você tiver o barato aí, mano Não interessa, pode colar com nós Porque o barato sai caro Satisfação, até o próximo vídeo, tamo junto E agora eu vou fazer um crack Esse cara pensa que ele é MC de rap Tem muita informação na cabeça do gordinho Do pico pro MC que é só fronzinho Toda vez a mesma coisa No drop do beat, ele curta o tempo Pra plateia dar o xilique Um, dois, três, dobrou E o sino do panema assim O prado te amassou Você é de nível de inventativo Você coloca em seguida na Roma Eu divo com o amor Bota na aldeia, vira fome Eu virei gladiador Você chega até que eu ganho agora No segundo da dima que eu faço Você não entende? Por que se eu passo a passo? Eu ainda não faço o show Mas agora não critica Mas eu vou fazer show E deixar minha coroa grita Você mandou uma rima da hora E eu achei legal que ela teve um pintão Vai fazer o show e jogar essa coroa Parabéns por fazer sua obrigação Eu tô ruendo as algemas Eu sou o seu maior problema Se você acha um gladiador Eu sou o maior leão dessa arena Você fica na tenda algema Mas eu chego um gemado E eu chego e bato a cena Se for nesse eu grito Hoje o pedro vai perder Quando o pássaro cantar As grandes vai derrter Demoreça que eu tô te matando E se eu passar em pantalho Você empata comigo Do tiktok, vida alcinha Mas a música que virou trend Foi a sua ou foi a minha? Tá ligado, bora que eu chego Improvisando Pera, pera, mano Você é um idiota Eterno mirim Eterno saco de pancada de carioca Hoje é um rato Eu sou o eterno, mano Agora aqui Moleque, eu vou te encaixar Agora desce pro outro, mano Hoje eu descei pros novos MC Descei a fila pro otário pegar E ele escolheu pegar só o Lil V Vô, 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 vô Vô, vô, vô Vô, 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 vô Vá, vô, vô, vô Vá, vô, vô Vá, vô, vô Essa rima eu nunca ouvi Sem o meu do Lil V Porque ele ganha título Você é ridículo Ahn... Acho que eu ia falar Que você é ridículo Bota no currículo Porque você não manda no caminho É, é que ele fala do Lil V Então cabe o celular Liga pra ele E pede um beijinho Ahn... Tá ligado? Ai, meu mano, mas Ganha título Eu falei várias vezes Legal que ele ganha título Quando ele tem 17 Eu ganhei os títulos E eu tinha 13 É, tá ligado? Não fala Você tá ligado, mano Não é do Gueto Você tá falando Rebobinando Tá copiando Arriba do Barreto Eu não copiando Carruco Vô, 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 vô Vô, 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 vô Vô, 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 vô Isso não é clope, é referência Mano, você é o MC comum Eu ganhei batido No quanto eu tinha 3 Desde que fez 14 Você não ganhou mais nenhum Vá, vô, 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 vô Você vai lá do Lil Vini diferente dele É só você que marra No meu bolso Que mano, não sei Decaral Decaral Pô, 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 pô Pô, pô, pô Pô, pô, pô Eu te mato nesse instrumental Esse é o trio de que rima, Bel Quanto cria o cara de mal Tá olhando no meu olho? Pode crer Observe o brilho no olho Que você nunca vai ter Não, memo Porque o brilho que você tem É de derrotado O meu brilho é do cara Que foi frustrado Deu a volta por cima E tem conquistado Agora você vai ver Qual que é a fita Porque mano, vai daqui pro Jazigo Você não vai arrumar nada comigo Sem seus amigos Você não consegue, é nisso Ei, rima por favor E não encosta a mão em mim Você sabe que você tá fraco Já tá rimando anos assim Tá rimando no meu ouvido Desculpa, aliado Você não viu no meu Instagram Já tem um mês que eu tô casado Parabéns, também sou comprometido E se você não devesse nada pra mim Quando eu rimasse não tinha corrido Eu não tô pôndo a mão em você Eu só vim pra causar o seu fim Então rima falando do C E para de ser Me sinta de screen É porque toda hora cê trava E eu acho que cê tá à toa Tô correndo no octógono Cadê sua rima boa? Eu acho que eu não tô achando Entendeu? Isso aqui é criança Esconde, esconde Seu talento cê escondeu No escondim Ele achou Já não pega, pega Você se ferrou Porque tá com você E a rima mano Você não portou Então agora Só pra mostrar pra você Que você é fiote do César Acaba a conversa A rima boa que eu tenho tá na minha mente Onde você não acessa Só tem pra ele, caralho Ó, cê sabe que esse cara é um fudido Puxa, ele foi horrível Fala o nome de um conhecido Já que é pra falar de quem cê vai ficar no bolso Pode crer Você sempre vai ser uma cópia do JB Melhor que ser uma cópia de você Respeita o neguinho em tudo o que ele vai fazer Primeiro, você mostrou o quanto que é vacilão Uma rima do César Duas rimas do Magrão Não sou o melhor da nova Mas você sabe O Davi que te bota a prova Não sou o melhor da nova Porque eu já sou antigo E tudo que serima Você aprendeu comigo Então vem Você sabe Na rima cê não manda bem Esse é o Taz Só vivo o Magrão Te mando pro céu Hoje eu mato da mania Só no Adão, Adão Tudo fácil, Adão Você puxa como Taz Mas esse é meio triste Então cê vai voltar pra trás Isso que eu vou matando Esse resto de cabaço Eu sou o Adão É que eu pergunto o que eu faço Não precisa cuspir na cara Eu não entendi Eu não entendi o que cê fala Desenho animado Jogue em seu animal Eu matei esse OCA Insecundo Pessoal Insecundo Pessoal Esse é meu beijo Que sempre foi mais letal Eu sou o Taz Mania Que tá no seu caminho É isso Pessoal O Taz vai matar o Gaguinho O Taz vai matar o Gaguinho Por isso eu mando Logo aqui no sapatinho Se eu for velho Sua rima antiga É só o caminho Batei esse otário O Kiki Abelinho E eu quero as cores Eu não entendi Que não adianta Você pegar o retropo Eu no tupo Por isso que eu vou já alí Você pegar o retropo Pra mim Então pega essa P... Que eu pego também 3, 2, 1, 1, 2... Eu sou a rima de Guizão e a게brica Tudo bem eu mantenho a essência Hoje eu tenho presença Eu sinto o marreto porque ele é referência Só que você é hipòcrita Agora aqui, aqui já Falando o marreto e se estão grado Já pode pedir ele na mão, olha aqui Eu não pedi o nome da polícia arrimar que você tem suspense Você confiou tudo da minha área, pedi namoros marilhense Você tá logo mostrando a polícia que veio seu garoto É que tá bem logo encarar, você tá com medo, olha no meu olho Errou o cop, vocês enxergaram Mano, tá me olhando, vocês pararam Então fala do prato, aqui cê se acostuma Gordinho da zona norte, gordinho de c**** Gordinho da zona norte, gordinho de c**** Pela noite, gordinho da zona norte, gordinho da zona assim Como os caras representam nesse mapa, é só o papo E você tá mescando, é o meu que tá sem problema É todos esses dentinhos que tá machigando a cena O senhor do tempo jogou ganho, joga no raio Então tá ligado que eu tô ligando, tudo que eu faço Cê sabe que eu tô trabalhando Então na verdade não tem como você matar Porque eu já sou MC Eu tô te entregando um fantástico, sobe a tela nesse gancho Não ri! Inadecorada, por isso que eu mato nesse cara que é piada Falou do SBT, eu explico pro povo SBT eu namoro aqui na clã Com certeza você tá ligado, aí é tudo tão agora Isso agora mano, uma rima eu vou usar Ele só me ganha se usa rima de caneta Hoje você não passa nem se tira a camiseta Mas não preciso tirar a camiseta Até porque a lírica tá bomba Sabe que agora o pai vai descopeta E não tem como eu, você tá ligado Que eu já sou orgulhoso E se eu tirar a camiseta É pra mostrar o seu estima que o pai tá gostoso Fica foito, o seu pé quarenta e sete É careca, é quarenta e oito E não vai mostrar que tá gostoso O físico, turista, babinho e apetitoso Agora você afanha, eu sou um bom rapaz Ouvi o ditado do babinho Elas gostam mais Você veio nas ideias, falando que tá capaz E ainda não citando, que os madrinhos é rapaz Só que você tá perdido, você não é efisário A efisiculturista só tem um negão de mim O que você tem de cordura faz, tem um de rima Por isso, até mandou um salve pro menos Tem um negrão demais e dois MC de menos E eu prefiro o Young MC de novo E eu prefiro o Young MC de novo E eu prefiro o Young MC de novo E a E-Zume vai se f***er E vai chutar de ser planeta e o Kante deixa de ser MC E por isso você perdeu, entende? Hoje é o Madu Kante Teremos uma chance de ser MC de novo Uma nova constelação Só que você pegue nessa nova constelação Viu como que você fala de MC? Pra mim você é uma cenação Cê acha que eu sempre fui o Kante MC? Da improvisação Antes de matar o Kante MC Ganha do fulmão E cadê o fulmão? O Kante é o seu ego Fazendo improvisação Essa que é a diferença Eu não mudo no dia a dia Antes de ser MC Eu sempre fui a Maria Muito legal Mas eu tô nessa trilha Você falou que é Por sua culpa que meu futuro já brilha Falou nada com nada nessa trilha Não falou do meu ego Foi meu ego que trouxe sustento pra família Não é seu ego É o imposto que cê faz Professor Xavier Conversa com Deus Que depois leva pro astral Só que Professor Xavier Não é Chico Xavier Errou o nome E a rima também pois é É X-Man Cê sabe eu sou eficiente Me chame Didi Greco Eu tô entrando atualmente E acessa mais Mente de Xavier Aquele que pensa demais Por isso sem maldade Eu posso falar Mudate aqui Sou Lince Negra Cês não conseguem me tocar Demolou Eu faço gaste na ira Você é a Lince Negra Eu vim pra ser a vampira Eu vou usar o poder da vampira Bem assim Toquei no grafite Direi o meu vice ruim formulas O Cris Um o o o O O O memor 1 Um Ralph Duí tem mais Conquei no carro Infira Condagem Atriz Para pro civilian Uma Tu não é Black poster É porque ele é negrela Tá bem diferente, tu vem do filme das brancelhas E aí, ó Já perdeu na duas entradas Não vai valer de nada Tuas últimas rimas freca foram tudo decoradas Fala da vampira, contra mim cê se fondeu Por isso de novo contra mim você perdeu É o poder da vampira, o detalhe, entendeu? Tocou em mim pra virar o MC que você nunca venceu Marino do primeiro round Marino do primeiro round Depois vou sacar o fundo Vai ver no palma que chaca já cai Não adianta tu ficar em casa ou no focar Não é mais feia do que paz Não adianta uma vez, cê tá ligado que eu já cheguei agora Mas eu tento ouvir o animal e sabe que vem cê vai embora Porque você sabe que cê tá batendo um fredo com o velho do rio Olha que a vasilha fica tranquilo que essa banda te carrega no meu crio Minha luz cê tá da vente, mas cê é no vento Cê sabe que não, mano, que eu sei que cê é do que tá bom já vendo Não, mano, cê sabe que minha cara leva fora A sua é, mas a sua é, tá bom, tá bom, vê se melhora Vem de tudo, meu mano Sabe que eu chego no meu crio 45 segundos, eu chego no fredo, eu não dou vacilo Aí meu maluco chegou agora e eu sofria Eu tava puxa, chapada, vou te mostrar quem é o verdadeiro Tartania Cê acha que é um pala, mas é mais esquisito Você fala que eu não sou mais feio que você Perto de você, até eu sei que é bonito Não, ele é pra mal, você é amassado E agora eu te mostro que é isso Você não é outra mania Mano, você é o cara que paga de cria Você fala, mas cê nunca faria Aquilo, mano, que eu já fazia Só você tem 10 anos de cor E eu virei esse primeiro de 10 dias Eu não quero saber de nada mesmo Eu tô seguindo sempre aqui na partida Um cachorro morto vale mais do que essa carnissa viva Eu não sou a carnissa Eu tô vivo no convívio Pra ser carnissa tem que morrer E não é seu homem pra fazer isso Meu mundo vai tomar Carlinissa, caralho Eu sou Flamengo Você é a carnissa Eu sou o Urubu O céu de campeão O Urubu não reina E você não tem vontade de atacanhar E não tem tiratema Nesse céu aqui O Urubu não vai reinar Meu parceiro, eu vou te derrubar E não adianta nem chamar no bar Você sabe que agora eu te estraçalho Eu vou chamar no bar É uma grande bar Toca do caralho Sabe o que eu não te abraça? Aí é o Gavião Legal mesmo que você sabe Fala que eu não te faço sem aça É isso aí meu camarada Se você gosta desse vídeo de hoje Maravilha Porque nós estamos tentando trazer aí Rimas legendadas pra vocês Muito obrigado pela presença De quem fica até o final Faz muita diferença E mano Se você tem um tempinho na humildade Clica nos links que tem aqui Na descrição desse vídeo Pra conhecer o meu trabalho Proliferando o rap nacional Isso faz muita diferença Muito obrigado mesmo De verdade Satisfação E pra quem gosta daquela filosofia É o seguinte Aquele speed flow que os caras mandam A filosofia de hoje é a seguinte Se quer fazer essas bostas Então rima aí Põe legenda Valeu Tamo junto É nóis que tá